Dona Célia sempre inclui legumes e verduras no cardápio da família, mas com a alta dos preços ela tem se rebolado para que os itens não saiam do cardápio. Se eu vou pesquisando os menores preços, se tem um que está mais caro, eu vou para o outro, o outro está mais barato, eu já levo, mas eu não levo mais tudo, eu levo a metade do que eu levava. Se o consumidor tem sentido a alta dos produtos, os comerciantes não ficam atrás. Seu Francisco diz que na pandemia chegou a comprar a caixa de 20 quilos de cenoura a 60 reais e a do tomate a 200 reais. O que já era caro tem se mantido ao longo dos meses e aí não tem jeito, tem que repassar o aumento. A tomate e a cenoura chegou a 12 reais, chegou até mais a 14, nós seguramos o preço de 12 reais, aí nós seguramos agora de novo, abaixou para 10 reais, entendeu? E cada vez que está abaixando, nós vamos abaixando. Não pode abaixar de uma vez, tudo de uma vez, porque pode praticar, porque pode dar um aumento demais, né? Segundo o índice que mede a variação de preços ao consumidor IPCA, nos últimos 12 meses as frutas e os legumes que estão mais caros são A cenoura que subiu 195%, tomate 117,48%, abobrinha 86,83%, o melão 63,26%, o repolho 59,38%, a melancia 52,64% e o pimentão 50,18% A alimentação é o que mais pesa na renda do trabalhador e segundo o Diese, leva até 56% do salário mínimo, o que mais pesa para as pessoas mais pobres Quem precisa comprar fruta e legume tem sentido bastante Teoricamente, o preço já deveria estar baixando e também a oferta aumentando, mas infelizmente não é isso que tem acontecido A sugestão que se dá é pesquisa. Nós estamos encontrando variações de preços significativas de ponto de estabelecimento comercial a estabelecimento comercial Então, não façam todas as compras num estabelecimento só, procure os mais baratos, além do que substituir produtos que você veja que está com preço extremamente elevado Procure um que esteja mais na safra, com preço mais competitivo, que você possa levar para casa